Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Natan e você está no canal DHTUTO. Eu sou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal. Desta vez, de como está enviando arquivos de áudio MP3 ou MP4 pelo WhatsApp. Fiz um vídeo passado aqui no canal de como está utilizando o WhatsApp no seu computador. Onde você baixa o WhatsApp no seu computador e surgiu lá algumas dúvidas de como está enviando o áudio pelo WhatsApp. Nesse vídeo aqui então, você vai aprender como está enviando o áudio, ou seja, músicas pelo WhatsApp. Estou com o WhatsApp já aberto aqui já no meu navegador aqui no Google. Estou também com as músicas aqui para a gente fazer esse teste, tá? No meu caso, vou estar utilizando músicas MP3, que é onde surgiu mais dúvidas aí como está enviando músicas MP3. Mostrar aqui então para vocês aqui que o formato da música está sim em MP3, aqui em prioridades e aqui está. O formato de música aqui então está aqui em ponto MP3. Para ponto MP4 é a mesma forma que você vai fazer, que você vai utilizar, mas nesse caso aqui vou utilizar de exemplo música que estão em ponto MP3. Ok? Beleza, então vamos lá. Estou com o WhatsApp web aqui já aberto no meu computador. Você vai vir aqui em arquivo, para você enviar um arquivo. E aqui em cima tem a opção para enviar fotos e vídeo. Aqui você pode abrir a câmera aí do seu computador, do seu computador ou notebook. Para você tirar uma foto na hora e sair enviando, tirar uma câmera aí com a sua webcam. E aqui você pode enviar um arquivo, documento, PDF ou algum outro tipo de arquivo e enviar um contato. Tá? Você vai vir aqui em cima na parte de enviar fotos e vídeos. Vai vir aqui e vai procurar aqui agora onde está a sua música lá que você quer enviar. No meu caso está aqui em nova pasta. Você vai abrir então essa pasta. Notem que aqui, lá anteriormente, mostrei para vocês que tinha lá as músicas lá que estão em ponto MP3. Mas aqui, agora na hora de enviar, foi onde surgiu a dúvida aí que não estava conseguindo enviar, pois as músicas não apareciam aqui. Note que aqui, está marcando aqui arquivos personalizados. Você vai clicar aqui e vai marcar aqui todos os arquivos. Assim, vai aparecer as músicas ponto MP3 aí. E você vai conseguir enviar para seus contatos no WhatsApp. Seleciona a música que você quer enviar, pode ser qualquer um aí e clicar em abrir. E sim, o WhatsApp vai carregar aqui sua música. E vai também um preview para você poder ver a sua música. Se quer, se essa é a minha reunião que você quer enviar, pode confirmar. Depois, se você clicar aqui em enviar, que vai estar enviando aí a sua música, seu áudio, ponto MP3 ou MP4, tanto faz, pelo WhatsApp. Então é bem fácil enviar, é bem simples. Só é desmarcar a opção lá, arquivos personalizados e colocar para marcar todos os arquivos. E enviou aqui então a música, ponto MP3. Como vocês puderam ver, está aqui com o vezinho de enviado. Então o vídeo foi esse aí, vídeo bem simples lá, tirando a dúvida de algumas pessoas que surgiram lá, quando eu fiz o vídeo de como baixar, instalar e utilizar o WhatsApp no computador. Se você não viu esse vídeo ainda aqui no canal, de como está utilizando o WhatsApp no computador, de como está baixando, instalando e usando o WhatsApp no computador, vou estar colocando o link aqui embaixo para você passar lá e ver o vídeo. Muito obrigado por tudo então, beleza então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho